Olá pessoal, tudo bem? Então hoje na aula de RDPI a gente vai ver a parte de como criar o layout da folha, tá bom? Então hoje é bem rápido. Então qual que é a ideia? Vocês vão abrir aquele arquivo do Biblioteca Básica, que eu deixei lá na aba Arquivos, tá? Da disciplina de vocês. Quando vocês abrirem esse arquivo, esse arquivo, Biblioteca Básica, ali do lado, aqui embaixo, do lado do módulo, você vai clicar em Folhas, a BNT, tá vendo? Por quê? Porque aqui você vai ter todos os formatos de folhas, da família A, A4, A3, A2, A1 e A0, tá? Então o que eu vou ensinar para vocês? Eu vou ensinar para vocês configurar o desenho para ficar na escala certinho, tá bom? Então como vocês podem ver, no AutoCAD a gente trabalha no módulo, que é a parte de desenho e tem a parte de layout, que é a parte da folha do carimbo, tá? É a parte de impressão. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com A3. Então nesse arquivo aqui, tá? Vocês vão selecionar tudo aqui, tá bom? Vou selecionar e vão dar um CTRL C, certo? CTRL C. Aí vocês vêm no arquivo de vocês aqui, né? No meu caso aqui, aqui é a aula 6, né? Eu vou salvar como, vou vir aqui, ó, clicar em salvar como, tá? E aqui, ó, eu vou salvar como aula 7, tá? É montando, é criando o layout, tá? A prancha, criando a prancha, a prancha, tá? Dá um Enter, beleza. Aí aqui, ó, o que vocês vão fazer? Tá vendo que aqui no meu arquivo, ó, tem layout 1, layout 2, tá vendo? Vocês vão clicar aqui no layout 1, tá? Você vai ver que tem uma folha aqui já, pré-configurada. Aí vocês vão dar CTRL V, tá? CTRL V. E vai fazer o que? Vai clicar próximo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Quando você clicar, vocês vão ver que a folha vai ficar bem menor do que a folha que a gente colou, tá? Aí, por segurança, pega a ferramenta de distância aqui, ó, né? Ferramenta aqui de distância e mede a borda, essa borda aqui, ela tem que ter 25, tá, pessoal? 25. A folha aqui, a prancha, ela tá desenhada em milímetros, tá bom? Ó, então, beleza, tá certinho, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai configurar a folha, tá? Então, vamos lá, o que vocês vão ter que fazer primeiro? Vamos primeiro preencher o carimbo, beleza? Então, vocês vão, aqui, ó, escola técnica, beleza? Título. Então, vocês vão colocar aqui, ó, é... vocês vão colocar aqui, ó, projeto interdisciplinar, interdisciplinar, certo? Segundo semestre de 2020, tá bom? Descrição. Então, vocês vão colocar aqui, plantas. Arquitetônicas, né? Plantas arquitetônicas. Aí, aqui, vocês vão colocar no nome, são os alunos, são vocês, então vocês vão colocar aqui, por exemplo, José Fulano, tá? Escala. A gente vai trabalhar na escala 1 para 50, beleza? Então, aqui, ó, clica aqui, 1 para 50, tá bom? Data. Então, aqui na data, a gente vai colocar... a gente pode colocar a data de hoje. Então, a gente pode colocar aqui dia... é... hoje é dia 6, né? Dia 6, né? Dia 6 do 10 de 2020. Turma. Aqui, no caso, vocês é segundo... DI, né? Segundo DI B, né? Ou DI A, não me lembro. Vou colocar segundo DI. Aqui, o número de matrícula de vocês, vocês podem colocar aqui o nome do... do professor, tá? Então, aqui, ó, vocês clicam aqui em cima, coloca... professor, certo? E vocês colocam o meu nome aqui. Pode colocar... toniolo, tá? Ou Bruno, tanto faz. E a folha é na sequência. No caso, é uma folha só. Então, vai ser folha 1, barra 1, tá? Já tem o logotipo aqui da escola, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, o carimbo, tá? O carimbo. Isso aqui é chamado de carimbo, tá, pessoal? Então, tá. Próxima etapa. A gente tem que deixar o branco aqui da folha, né? Então, olha o que vocês vão fazer. Vocês vão digitar aqui, ó, OP, tá bom? OP de options. 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 E aí, vocês vão vir aqui em display, tá bom? Display, tá? Display. Aí, vocês vão tirar aqui, ó... Tira essa opção display printable area, desabilita. E tira essa opção aqui, ó, display paper background. Tira, tá? Dá um aplicar. Ó lá. OK. Antes de dar OK, eu gosto de deixar preto aqui, tá bom? Então, eu vou vir aqui em colors também. Colors. E aqui, ó, ó, deixar black, tá bom? Black. Deixar tudo preto. Ó, aplicar e OK. Tá bom? Ó, ficar tudo preto, tá? Agora, qual que é o próximo passo? É a gente colocar o nosso desenho aqui, né? Na folha. E como que a gente faz isso? Existe um recurso chamado viewport, tá? O que é a viewport? A viewport é uma janela que mostra o que está desenhado no mouse, no model, tá? Mouse. No model. Então, ó, quando você cria um layout novo... Vou pegar esse layout aqui e vou deletar. Quando você cria um layout novo, ele automaticamente já cria uma viewport. Tá vendo essa pequenininha aqui, ó? Ó, esse retângulo vermelho é uma viewport. Se eu selecionar e vir com o botão propriedades aqui, ó, ó, ele vai falar pra mim que é uma viewport, tá? Então, eu posso aproveitar essa própria viewport aqui e encaixar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mover ela. Tá bom? Vou vir aqui. Desligo a fio 8, né? Ó, encaixo aqui. Não, vou colocar aqui fora. É, se eu não me engano, eu já tenho uma viewport. Quando eu colei esse desenho, já tem... Ó, tá vendo? Já tem uma viewport aqui, ó, essa borda grossa aqui, ó. Se eu selecionar ela, ó, digitar em mim, ó, que é propriedades, ó, é uma viewport, tá? Então, qual que é a ideia? É, como já tem a viewport aqui, eu só vou clicar duas... Eu vou apagar essa, tá bom? Vou apagar. E eu vou clicar duas vezes dentro da viewport. Como você pode ver, ó, ela ficou mais grossa, tá vendo? Ó, se eu coloco o cursor pra fora, ó, aparece a setinha. O que quer dizer isso? Quando eu estou dentro da viewport, é como se eu estivesse trabalhando no módulo. Então, eu vou dar dois cliques pra centralizar. Olha que interessante, ó, tá vendo? Eu dei dois cliques, ele já centralizou, tá? Tá vendo quando eu dou zoom aqui, ó, tá vendo que tem um número aqui, ó, ó, ele muda. Se eu aproximo, ele aumenta. Se eu afasto, ele diminui. Então, esse carinha aqui, que é a escala. É a escala que a gente vai colocar, tá bom? Então, eu vou clicar duas vezes fora, beleza? Vou sair, certo? Da viewport. Olha só, é... Se eu criar uma viewport, um layout novo, eu vou clicar aqui no mais, ó. Ó, layout 2, né? O AutoCAD sempre cria automaticamente uma viewport, tá? Ó, ele sempre cria uma viewport, tá? Então, na medida que vocês forem criando layouts novos, você vai ter novas viewports, tá? Mas você me fala, ah, professor, eu quero criar uma viewport nova, eu não quero contar com a existente, né? Então, o que você faz? É bem simples, ó. Você tá aqui, aí você vem aqui no comando view, ó. Tá vendo aqui, ó, view. Tá vendo aqui, ó, view. Aí, aqui, tem a opção de viewport, tá? Aqui, ó, new view, tá vendo aqui, ó? New view. Clica aqui. Não, não é aqui não, desculpa. Então, não tem aqui o... Aqui, ó, layout. Aqui, ó, você vai vir em layout, tá? Aba layout. Aí, aqui, ó. Ó lá, insert view, tá vendo, ó? Você vai vir nessa opção aqui, ó, insert view. Clica. Não, peraí. É... Aqui, ó, essa daqui, ó, retangular. Ó, retangular. Clica aqui, ó, retangular. E abre um retângulo, ó. Ó, ó. Tá vendo que ele criou uma viewport, ó? Então, nessa opção aqui, ó, retangular. Aí, você vai abrindo uma viewport pra cada... De cada vez. Qual que é o legal da viewport? Você pode ter vários desenhos de escalas diferentes na sua mesma folha, tá? Então, você também pode ir pelo comando. O comando é mv, tá bom? mv, de mview. Dá um enter. E aí, ó, você abre e faz a viewport, tá? mv, ou você vem aqui na aba layout e clica aqui em retangular, tá bom? Então, beleza. Qual que é o próximo passo? Colocar na escala, né? Como é que a gente coloca o desenho na escala, né? Pra colocar na escala, você tem que fazer o seguinte, ó. Você vai ter que fazer... Você vai ter que vir aqui, ó, e digitar... Você vai ter que clicar duas vezes na viewport, certo? Vai estar aqui. Aí, você vai digitar z de zoom, dá um enter, certo? Z de zoom, enter. Aí, você vai digitar s de scale, tá bom? E vai dar enter. Aí, você vai digitar da seguinte forma. Você vai digitar mil, tá? Mil dividido pela escala que você quer. Então, a gente tá... Pelo denominador da escala. A gente tá trabalhando a escala 1 pra 50. Então, vai ser mil dividido por 50, certo? XP, tá? Então, é sempre assim. Mil barra a escala que você quer, XP. E dá um enter. Ó, tá vendo que ele deu um zoom? Tá vendo aqui, ó? Ele deu um zoom. Esse zoom que está, é exatamente a escala 1 pra 50. Se eu usar a rodinha agora, eu vou travar. Eu vou perder a escala. Então, o que que eu faço? Eu clico no botão direito. Vem aqui no pan. E posiciono... É... Na forma que eu quero, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó. Porque tem um carimbo. Tá bom? Ó. Eu vou deixar aqui assim. Tá bom? Ó. Certo? Aí, ó. O que que eu vou fazer? Ah, melhor. Na verdade, a gente tem que colocar dois desenhos aqui. Então, a folha 1 pra... A folha... Essa aqui é uma 3. Essa aqui é a 3. Não vai caber. Eu vou ter que pegar uma 3. Tá bom? A folha é a maior. Uma 2. Então, o que que a gente vai ter que fazer? Vou pegar essa folha aqui, tá, pessoal? Vou aproveitar o carimbo, tá? Vou vir aqui, ó. Vou pegar aqui o carimbo. Vou dar um CTRL C. Tá? E vou apagar essa folha aqui. Vou deletar tudo, tá? Aí, eu venho aqui de novo na biblioteca base. E pego o A2, tá? Que é melhor aqui, ó. Seleciono tudo. Ah, não. Desculpa. Calma. Volto. Volto aqui. Eu não posso fazer isso. Eu tô desfazendo, tá? Ó. Pega o carimbo aqui que já tá preenchido. Tá bom? Ó. Eu vou mover aqui ele pro lado, tá bom? Ó. Eu vou mover ele aqui pro lado, tá? Aí, eu pego essa folha e deleto, tá? Aí, sim, eu venho aqui na biblioteca básica. Pego o A2, tá? Seleciono tudo. Dou CTRL C. Venho aqui no nosso arquivo. Aula 7. Dou CTRL V. Coloco aqui. Tá? E aí, ó. O que eu faço? Eu deleto. Eu pego tudo isso aqui, ó. Deleto. Tá? Ó. Deleto. Ó. Posso deletar tudo aqui, ó. Deleto. E aí, eu pego... O molde do carimbo. E movo. Que é o mesmo tamanho, tá? Encaixa aqui, ó. Pronto. Agora tá certinho. Não, peraí. Vou ver errado. Mover. Ó. Pegar daqui. Colocar aqui. Agora sim. Certo? Aí, eu faço a mesma coisa. A folha já vem com a viewport. Clico duas vezes dentro da viewport. Duplo clique com o mouse. Ó. Centralizou. Tá vendo? Aí, aqui, eu faço o que? Eu digito Z. Enter. Aí, S. Scale. Enter. Mil. Barra. Cinquenta. XP. Certo? Dou um Enter. Ó. Agora sim, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó. E vou deixar aqui, ó. A folha, tá? Dessa forma aqui, ó. Porque aqui a gente vai ter outra planta. Tá bom? Repara aqui. Lembra aquele número que eu falei, ó? Esse número aqui é o fator de escala, né? Mil dividido por cinquenta, vinte. Então, tem que tomar cuidado. Esse vinte aqui não é que tá na escala um pra vinte. É porque é mil dividido por cinquenta. Aí, dá vinte. Esse daqui é o fator de escala, tá? Não é que tá na escala um pra vinte. É porque mil dividido por cinquenta dá vinte, tá? Então, aí, eu travo. O que eu faço? Pra travar, ó. Eu venho aqui, ó. Tá vendo o cadeado, ó? Clica aqui no cadeado, ó. Aí, eu posso dar zoom à vontade, ó. Que tá travado, entendeu? Não tem problema. Tá? Então, beleza. Vem aqui. Aí, aqui você pode renomear, ó. Você vem aqui, ó. Clica com o botão direito. Rename, tá? Aí, você coloca aqui, ó. A dois, tá? A dois. Tá? A dois. E aí, qual que vai ser a ideia agora, pessoal? A gente vai pegar. Eu vou pegar aqui, ó. Vou voltar aqui no módulo, tá? Vou pegar essa imagem aqui. Vou jogar pro lado aqui, tá? Que não me interessa. E eu vou fazer uma cópia dessa planta minha aqui, tá? Por quê? Eu vou criar uma cópia. Porque essa minha cópia aqui vai ser o layout com os móveis, tá? Que a gente vai ver na próxima aula. Então, se vocês quiserem até mudar, ó. Você vem aqui, ó. Planta de arquitetura existente. Aí, aqui você coloca, é... Planta de arquitetura. É que a gente escreve aqui, ó. Você escreve assim, ó. Opa. Aqui você escreve, ó. É... Não enter, né? Layout. Ou o plano de arquitetura pode escrever humanizada também, tá? Humanizada. Que seria o layout, tá? Layout. Certo? Aí, o que vocês podem fazer? Podem apagar essas cotas externas. E só deixar interna, tá? Porque já tá mostrando ali, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Selecionar. Eu vou apagando aqui as cotas, tá? Ó, uma dica. Como o meu desenho já tá no layer certo, o que eu posso fazer, ó? Eu posso vir aqui. Quero selecionar de uma vez, tá? Então, ó. Eu vou dar o comando leiso. O que é o comando leiso? Ele só vai mostrar o que eu quero que fique visível. E o resto ele esconde, ó. Dou o comando leiso. Tá? Leiso. Mas o elemento tem que tá no layer certo. E clico, por exemplo, na cota. Né? Dou um enter. Ó, que interessante. Viu o que ele fez, ó? Ele manteve o layer cota ativo. Só que todos os layers ele escondeu, né? Então, aí eu posso apagar aqui. Eu posso vir aqui, ó. E deletando as cotas externas, tá? Ó. Vai apagando as cotas externas. Só deixa as internas. Certo. Agora, pra voltar, você digita lay on. Lay on. Ó, que interessante. Ele voltou. Tá? Pode apagar essa daqui também. Pode deixar isso aqui um pouquinho mais no meio. E aí, ó. A gente volta aqui pro layout, ó. Ó, que interessante. Ah, eu quero deixar um pouquinho mais centralizado. Vem aqui, ó. Clica aqui. Botão direito, pan. E aí você centraliza aqui, ó. Tá? A gente vai fazer os cortes depois. E os cortes com o cabelo embaixo. Tá? Ó. Centraliza. Tá? Pode deixar aqui mais em cima. Ó, que bonitinho. Dá um ask. Volta aqui e trava. Tá? Por que eu tô falando isso, ó? Por exemplo, se eu fizer um círculo aqui, ó. Tô dentro da viewport, né? E voltar pro model, ó. Tá vendo? É como se eu estivesse desenhando no model. Tá? Então, a viewport é isso. Ela é uma janela pro que está desenhado no model. Tá bom? Então, aqui, ó. Qual que é a ideia? Beleza. Já configuramos aqui a folha, né? Agora, qual que é o próximo passo? A gente vai criar agora, é... Pra fazer a impressão correta. Tá bom? Pra fazer a impressão correta, como é que vai ser? A gente vai configurar a folha. Tá? Então, vamos lá. Pra imprimir preto e branco, tá bom? Então, lembrando. O seu layer tem que estar igual ao meu, tá? Na configuração de layers, tá? Então, vamos lá. Eu vou digitar aqui, ó. Plot, tá? Já expliquei pra vocês, né? Plot, tá bom? Aí, aqui, ó. Eu vou escolher a impressora. No caso, DWG2PDF. Tá bom? DWG2PDF. No plot style aqui, ó. Eu vou colocar... É... Eu vou colocar... É... Grayscale. Escala de cinza. Tá bom? Grayscale. Aqui, ó. Eu vou escolher o papel. No caso aqui, eu vou escolher o tamanho A2, tá? Ó. Eu vou colocar aqui, ó. ISO Full Bleed A2, tá? Ó. ISO Full Bleed A2, tá? 594 por 420, tá? Aí, aqui em Layout, eu vou colocar o Window, tá? O Window. Aí, ele vai pedir pra fazer a seleção. Então, eu clico exatamente aqui. Abro. Até aqui embaixo, tá? E aí, ó. Eu dou um Center aqui. Tá bom? Center. E aqui, ó. Eu coloco um pra um, tá? Ó. Um pra um. E dou um Preview, tá? Pra ver como vai ficar, tá? Ó lá. Ó que interessante. Eu vou imprimir minha escala de cinza, tá? Então, beleza. Eu dou um Ask. Vou colocar preto e branco mesmo, tá bom? Ó. Eu vou vir aqui, Grayscale. Eu vou colocar Monochrome, tá? Se eu aplicar OK, o que vai acontecer? Ele vai pedir pra salvar o PDF. Só que eu não vou clicar em OK. Eu vou clicar em Apply to Layout. Que é pra aplicar essa configuração no Layout, tá? Então, eu venho aqui, ó. Apply to Layout. E aí, eu dou um Preview de novo, tá? Preview de novo. E aí, olha que interessante, ó. Tá? Dessa forma aqui. Depois eu ensino como imprimir colorido, tá bom? Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar só com preto e branco. Beleza. Dou um Volto. Já clica em Aplicar. Clica em Cancelar. Não esquece de colocar Apply to Layout, tá? E cancela. Por que eu pedi pra aplicar no Layout? Quando você for mandar imprimir, ó. Já vai estar tudo configurado. Tá vendo, ó. Já vai estar configurado a impressora, o papel, o enquadramento, a proporção e o estilo de impressão. Tá vendo? Se você dá um Preview, ele mantém, tá? Então, ó. Você não precisa se preocupar. Beleza? Então, é isso, pessoal. Tá? Nessa aula, o que a gente fez? Eu ensinei vocês a preencher o carimbo, né? Colocar a folha 2 e colocar o desenho na escala, tá? Colocar o desenho na escala. Tá bom? Então, é isso. A aula vai estar disponível às 9 horas. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me chamam. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Até a próxima.